Se nosso time de futebol vai dar Nosso jogador são tudo, são tudo uns perna de pau Só contratemos quem não sabe nem jutar Parecemos mulher de malandro, só sabendo é apanhar Mas o corpado são os nossos diretor Que não dão ao jogador assistência moral e material Se nós ficar em último lugar A culpa é do cheque que não soube orientar Rola vai, bola vem Nosso time de futebol vem Não escapa ninguém da derrota Não é possível, como é que pode decidir que eu morro? Mas grita, grita, grita O nosso jogador não faz nenhum golo Não é possível, como é que pode decidir que eu morro? Mas grita, grita, grita O nosso jogador não faz nenhum golo